A Cajadão Filmes A Cajadão Filmes apresentam A estranha história de Rony Rusko e Betty Friedman Versão brasileira AIC Circo Voador Meu amor, não fique assim Não foi sua minha culpa Por favor, não mude de cor A gente pode tentar outra vir A noite é uma criança Um pouco de amor não cansa, 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 cansa É que eu tô frigida Frigida É de frigida Frigida Eu não consigo relaxar É de frigida Frigida Eu sei que eu vou conseguir Calma, ventical Você deve fazer de leve Calma, ventical Assim você me machuca Calma, ventical Contigo cada vez Entre uma vez O meu amor, agora já sei Depois de amar, o meu te amei Eu pensei que sabia tudo Mas aprendi a tudo dessa vez Ah, o meu peixe de quebrar os dentes O meu abraço nunca foi quente Quente, 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 quente É que eu sou rústico Rústico Olha, rústico Já tenho músculos Eu sempre quis te namorar Prigida 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 Agora eu já consegui Calma, ventical Ei, pet, vamos tomar um grapete Sim, Rony Calma, pet, calma Ei, Rony, você viu que aquele maçal escreveu no jornal Eles não sabem de nós E os urbuns continuam passeando a tarde inteira e nos gira Stop 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 Alice Caíme Muito obrigada, Zico Badá Que maravilhosa Zico Badá